Então eu cheguei num ponto que dentro da escritura sagrada eu me deparei com um verso Apocalipse 18 verso 4, porque estava uma verdadeira confusão na minha vida Uma confusão religiosa, uma confusão de pensamentos, uma confusão total E nesse versículo Deus convida a sair daquela confusão Deus faz um convite para a humanidade, mas aquele convite foi pessoal para mim Quando eu me deparei com esse verso, mesmo em choque com a liderança Eu decidi abraçar então todas as verdades, que até então eu não conhecia Eu decidi abraçar, estava tendo conhecimento e abracei todas as verdades Abandonei tudo Eu pensava assim, eu já li a Bíblia mais de sete vezes de capa a capa, já estudei Tive a oportunidade de estudar fora também Como que eu não via a questão do sábado? Como que eu não enxergava? E aí foi muito difícil, por causa do preconceito E aí eu cheguei numa conclusão, bem, eu vou guardar o sábado, só que eu vou guardar aqui mesmo na minha igreja Não preciso ser adventista para guardar o sábado E comecei a tentar guardar o sábado ali, o Luiz me ajudando, me mostrando, me ensinando Aí os livros eu já não queimava mais, comecei a ler, a devorar Aí na escola bíblica dominical comecei a ensinar sobre o sábado Que já foi um choque com a igreja, porque o conselho da minha igreja me chamou E disse, pastor, o que está acontecendo? A gente está percebendo aí que o senhor está meio confundindo a questão doutrinária E aí me chamaram a atenção e eu continuei pesquisando, eu continuei buscando E o Luiz fez 40 madrugadas, que é um projeto que a igreja tem E nos 40 madrugadas ele pediu para Deus, Deus não deixa o pastor William dormir enquanto não conhecer a verdade Então assim, de um lado o Luiz me amando e orando E de outro lado esse conflito de busca, de conhecimento, de ir atrás Quando eu trouxe um DVD do pastor Luiz Gonçalves, que depois eu o conheci Na Associação Paulista Central, aqui em Campinas E ele me deu de presente E eu levei e entreguei para cada membro da minha igreja, para cada família E aí nós fomos num encontro em Avaré, um encontro da igreja Adventista E nesse encontro Nós quem você diz? Você? Eu e a minha liderança Você e a sua liderança É, porque essa verdade eu não queria só para mim Eu queria para todos No momento que eu descobri que o sábado era o dia do senhor e deveria ser guardado É como eu disse, eu não pensava em ser Adventista Eu queria guardar a verdade bíblica com aquele povo que eu amava Alguns eu havia batizado, feito casamento, apresentado o filho Então eu queria estar ali com eles e queria a salvação deles Então não era simplesmente para mim Como pastor deles, eu queria que eles também conhecessem E aí depois que eu entreguei isso para cada um Que aí o conselho me chamou novamente e disse Pastor, desse jeito não dá E eu tive que abrir a bíblia com o conselho e dizer assim Tá aqui, me mostra o que seja contrário E aí eles disseram, não tem como mais Aí eu percebi que seria impossível Eu continuar sendo pastor da minha denominação E guardando o sábado lá E aí eu tive que tomar a decisão A minha esposa saiu chorando Porque a gente estava muito certo daquilo que a gente estava crendo Era muito verdadeiro para nós Era muito belo, era muito lindo Então não tinha como a gente se calar Não tinha como mais a gente fechar os olhos Foram dois anos e três meses buscando todas as objeções Lendo todos os livros contra e a favor E nós chegamos a uma conclusão O sábado é o dia do Senhor E a segunda conclusão, qual que foi? A igreja Adventista é a igreja de Deus Então você falar isso para as suas ovelhas Para as pessoas que te amam Para minha mãe, para minha avó Então isso foi o mais difícil Mas Deus foi trabalhando conosco E quando nós tomamos essa decisão As pessoas já viam o brilho nos nossos olhos Então já não tinha mais como nos calar A igreja já estava muito forte dentro de nós E chegou o momento que eu falei para a minha esposa Eu vou pregar sobre a guarda do sábado Na minha igreja Olha! E com certeza Deus vai prover para nós O que nós vamos precisar daqui para frente E aí foi no dia 7 de dezembro De 2002 É que eu preguei sobre a guarda do sábado Dentro da igreja luterana Gente! Com mais ou menos umas 600 pessoas presentes E aquilo foi assim Eu preguei sobre Isaías 56 Dos versos 1 a 7 Onde diz que o sábado não foi dado somente Para o povo judeu O sábado foi dado para todos os povos Línguas, nações E eu preguei sobre isso E falei na igreja claramente Falei assim Eu disse E a partir de hoje Nós, como família pastoral Nós vamos começar a guardar o sábado Aquele sermão daquela noite Foi assim Uma decisão realmente De uma nova caminhada Nós, naquela noite Sentimos que a gente estava tomando Um outro rumo Que realmente Não teria mais como continuar ali Se não pudéssemos continuar pregando O que está na palavra de Deus Esse pessoal logo Logo que eu preguei sobre isso Eles levaram o conhecimento Do pastor presidente Sinodal Nós adventistas É pastor presidente de uma associação Lá é pastor presidente Sinodal É mais ou menos uma estruturação parecida Levaram o conhecimento dele Mas como era final de ano O pastor disse assim E eles gostavam muito de nós A nossa família Ele disse assim Não, deixa o pastor Brant Tirar suas férias Agora em dezembro Volta em janeiro Se organiza E no mês de março Acontece o concílio de pastores E naquele concílio de pastores Na chegada O pastor presidente Me chamou de lado um pouquinho E disse assim Pastor Brant Nós precisamos conversar um pouquinho Antes do início As nossas reuniões do concílio Preciso esclarecer Algumas coisinhas contigo Foi então que a gente saiu Para uma conversa E aí o pastor me disse assim Pastor da sua paróquia Me vem algumas reclamações A sua forma de batizar Mudou Você está fazendo diferente E além disso Ele disse assim Pastor você pregou Que o verdadeiro dia de guarda É o sábado e não o domingo E aí ele me disse assim Você sabe que essa não é a doutrina luterana Eu fiquei assim em silêncio um pouquinho Eu disse Pastor eu sei Eu sei que não é a doutrina luterana Mas pastor na Bíblia Somente fala do sábado Como o dia do Senhor E como o mandamento do Senhor E em nenhum lugar Diz que esse dia foi mudado Aí ele me disse assim Eu disse tudo bem Nós estamos propondo para você Uma Que você se retrate Que você volte atrás Nós gostamos de você Gostamos da família E a gente gostaria que você se retratasse Voltasse atrás Que você voltasse para a sua igreja E que dissesse para a sua igreja Que você estava equivocado Olha Você lê um livro E esse livro bagunçou a sua cabeça Mas que você vai deixar tudo isso de lado E vai continuar sendo o pastor Que você sempre foi Foi aí então que eu falei para ele Eu disse Pastor Eu acho difícil Eu hoje diria para ti assim Que eu não vou me retratar Olha Porque estou convicto dessas verdades Porque não são ensinamentos de uma igreja Mas são verdades bíblicas E aí ele me disse assim Ele me disse assim E você está disposto a pagar o preço? Você está disposto a pagar o preço contigo Com sua esposa Com seus filhos E quando ele disse Você está disposto a pagar o preço A gente sabia do que ele estava a ser referido Aí disse Pastor Eu estou disposto E eu disse assim Se o Senhor esteve conosco até agora Se Deus nos abençoa até agora Eu acredito que Deus não vai nos abandonar Porque nós queremos agregar Conhecimentos maiores E realmente fazer o que Deus nos manda na sua palavra E aí ele me disse assim Tudo bem Está nas suas mãos Até então Eu pregava o contexto que eu conhecia E aí eu me deparei com Outras verdades Que até então não tinham sido reveladas para mim E eu me vi nessa obrigação Espera aí Eu não posso segurar isso só para mim Eu tenho que compartilhar E isso fervia dentro do meu coração E aí eu comecei a compartilhar com a congregação local Com o qual eu era responsável na ocasião Comecei a compartilhar Algumas verdades Como também os mandamentos de Deus Que até então eu tinha aprendido Que tinham sido abolidos Os dez mandamentos Eu tinha aprendido Que Jesus tinha inaugurado A dispensação da graça Que é uma teologia dispensacionalista Então dentro desse contexto Eu entrei em choque Eu falei Espera aí Não A graça ela sempre existiu Desde o princípio Se não Adão e Eva Eles teriam morrido no ato do pecado Então eu Deparei com essas verdades E me senti na obrigação de compartilhar com as ovelhas E até então comecei a compartilhar Eu lembro exatamente Foi num domingo Porque o culto principal era no domingo Então eu levei as verdades sobre os mandamentos de Deus Os cinco pilares da verdade Os mandamentos de Deus Compõem um deles Quando eu preguei sobre os dez mandamentos Foi um choque Porque eu contextualizei E no final Eu expliquei para a congregação Que eles teriam que obedecer aos dez mandamentos Todos os mandamentos Não só nove Não só oito Mas todos os dez que continham Por exemplo em Êxodo capítulo 20 Então Esse foi praticamente a última pregação Que eu tive naquela congregação É Mas a reação que veio Veio por parte dos membros Ou os seus líderes também Já estavam sabendo? Então a reação foi Partiu Da liderança da igreja Os membros tiveram Uma reação Mas não foi tão expressiva Os membros reagiram de forma até mais acolhedora Aquela mensagem Agora a liderança já não A liderança já me procurou Queria que eu me retratasse Então eles chegaram até mim E falaram assim Então Marcelo Quer dizer que você está pregando sobre os dez mandamentos? E citaram até de uma forma De chacota Não, não, você está tendo estudo bíblico para entender isso aí? Por que você está pregando essas coisas? Eu entendi Não, eu entendi na Bíblia que é verdade E os mandamentos estão a vigor Até então eu até citei Por exemplo Apocalipse capítulo 11 Versículo 19 Que João ele viu No céu o santuário E abriu-se o céu E foi vista a arca da aliança E o que tinha dentro da arca da aliança? Os dez mandamentos Então eu tive essa visão Compartilhei com a liderança E expliquei Não, os mandamentos estão em vigor Estão em vigor E tem que ser obedecido Você teve essa força de presença Sim E aí eu fui barrado Eu fui pressionado Ou você se retrata Ou nós vamos ser obrigados a desligar você Mas eu já tinha tomado uma decisão Você tomou a sua decisão definitiva? Então foi numa abordagem da liderança A liderança me abordou E falou Marcelo Você tem que decidir A liderança da alta denominação A qual eu pertencia Falou assim Marcelo Você tem que decidir Porque pregando isso aí Você não pode mais Nós não queremos Nos ver sem você Porque Querendo ou não Eu exerci uma boa liderança Não trazia problemas Então Eu cheguei num ponto Que Dentro da escritura sagrada Eu me deparei com um verso Apocalipse 18 Verso 4 Porque estava uma verdadeira confusão Na minha vida Uma confusão religiosa Uma confusão religiosa Pensamentos Uma confusão total E Nesse versículo Deus convida A sair daquela confusão Deus faz um convite Para a humanidade Mas aquele convite Foi pessoal Para mim Quando eu me deparei Com esse verso Mesmo em choque Com a liderança Eu decidi Abraçar Ah então Todas as verdades Que até então Eu não conhecia Eu decidi abraçar Estava tendo conhecimento E abracei todas as verdades Abandonei tudo Eu tenho que tomar uma decisão Porque agora eu sei Eu não posso me acovardar Em pregar o evangelho de Cristo Na totalidade Então agora que sei Os membros da igreja Que a mim foram dados Para conduzir para os céus Precisam conhecer o evangelho Então o que é que eu faço Vou na associação pernambucana Vou nas casas publicadoras E compro revistas Compro livros E começo a distribuir Com os membros da igreja Para que eles conheçam Estabeleço na igreja A escola bíblica Eu trago as revistas Da escola sabatina Para tratar do assunto Estabeleço na igreja A semana As semanas que a igreja Adventista Aplicava Eu também aplicava na igreja Saiando a semana santa Tudo assim Com muito cuidado E no lugarzinho Onde aparecia a marca Da igreja Adventista Eu cobria Porque as doses Têm de ser dadas homeopáticas Se fosse de uma vez Alguém podia se apavorar E ir embora Mas você não tinha Não passava pela sua mente Falar Olha, mas isso é muito arriscado Passava Mas olha Eu estou correndo risco De perder aqui Minha posição Meu cargo Não passava isso pela sua mente Passava, sim Mas eu ia E você não se amedrontava? Um pouco Um pouco Porque na época Eu me sentia como Um lutero da vida Porque eu não queria Nem abrir outra igreja Nem sair da igreja Eu queria que a igreja Ao menos a igreja local Atentasse para a necessidade De obedecer a palavra de Deus E você sentiu E você sentiu que alguns corações ali Se abriram? Senti Mas recuavam A partir do momento Que outras pessoas Ou a maioria Chegava e dizia Olha, o pastor Gil Nessa quarta Está dando o estudo de Daniel Não entrem Ai, ai, ai Porque o que ele está ensinando É da igreja adventista Começou a acontecer isso Não entra Começa a acontecer Começa a recuar Para a escola sabatina Que na verdade Não era sabatina Só a revista Mas era a escola dominical Mas a revista Era da escola sabatina Começaram a não Querer mais contribuir Com nada Ou com tudo Puxa Recuo total Mas deve ser difícil, né Gil Você ser um líder Que de repente Começa a entender Uma certa rejeição Uma desaprovação Por parte dos seus liderados Muito Tinha hora que eu Procurava dizer assim Senhor, eu não estou aguentando mais Eu não estou aguentando mais, Senhor Porque a carga está pesada O povo não quer Eu não sei o que fazer, Senhor Estou me sentindo um Josué Que o povo ficou todo desarrumado Porque servir ao mundo Parecia ser melhor E eu dizia assim As coisas estão se repetindo Durante a jornada do povo de Deus Quando sai do Egito E eu não tenho mais forças Para prosseguir, Senhor Passamos quase que uns Seis a sete meses Nos preparando para isto Porque eu não podia abandonar a igreja De qualquer jeito Mandando uma carta Dizendo, gente Eu fui Não Eu precisava Dizer a igreja Para onde eu estava indo E por quê Então oramos Eu e minha esposa oramos E um determinado dia Minha esposa teve um insight Esse filho eu já tenho A forma para a gente avisar para a igreja Porque até então Ninguém sabia que eu ia sair Muitos inclusive me aconselhavam Pastor, vai embora Pastor, o senhor está sofrendo muito Não fique aqui Foi um período difícil Um período difícil Não fique aqui tentando Morrer Ou puxar a igreja Vá para a igreja Adventista Me convidaram Me convidaram Para a regional Para perguntar Por que é que eu estava Adotando na igreja A revista da igreja Adventista E aí eu fui Prático com eles Diz Por que nós não temos Uma revista de qualidade Porque a revista da igreja Adventista Eu entendo Que é uma revista Que tem qualidade E eu como educador Eu podia aplicar Ou trabalhar Com o jornal do dia Sem que as pessoas Fossem para outro caminho E assim eu fiz Então dia 4 de dezembro Ele estava lá Para celebrar a ceia Celebrou a ceia Já havia ido Na igreja Outras vezes Para me colocar Em disciplina Por conta Das pregações Porque tem algumas palavras Na igreja Que eu não podia falar mais Eu não podia falar mais Sexta-feira Porque já ficavam Todos atentos Ele já vai falar Do sábado Eu não podia falar Do domingo Ele vai voltar Para o sábado Eu não podia falar Sobre santuário Eu não podia falar Sobre nada Que a igreja Adventista A luz da bíblia Prega para esclarecimento E preparar o povo Para chegar nos céus Você foi ficando Uma situação difícil Muito difícil Foram me cercando Pouco a pouco Foram me cercando Alguns de uma forma direta Outras de uma forma indireta Mas foram me cercando Desde alguns membros da igreja A alguns pastores na igreja